São cenas fortes para poder anestesiar agora. Bom, bem-vindos ao nosso canal, aqui na Dica Animal. A gente hoje vai falar sobre esses caras que pegam esses outros caras. Você conhece o Ouriço Cacheiro? Vamos começar conhecendo quem é o Ouriço Cacheiro, que algumas pessoas chamam de... como é que eles chamam de... Porco-espinho. Aqui não tem nada de porco, tem espinho, mas é o Ouriço Cacheiro. Bom, numa viagem ao sul do país, a gente estava em Gramado e fomos contemplados. Aliás, o sul, eu não sei porquê, quantas vezes encontramos, desde a época da Record, sempre aquelas saídinhas da... Estradinhas que dão bicho. Estradinhas que dão bicho, mas especialmente os Ouriços Cacheiros. É exatamente este bicho que vocês estão vendo agora, que é... foi o causador. Na verdade, ele não foi o causador. O causador é isso que é. A culpa é sua, você sabe disso. Não preciso te falar mais nada, né? Na pata, na mão... Olha o estilo dele, com a perna dobrada. Faz favor, negão. O Ouriço entra na casa das pessoas, atravessando, porque ele vai normalmente por árvores, é um bicho arborícola, mas aí ele desce no quintal e aí encontra os cachorros que ficam alucinados, vão pra cima. São três cachorros da mesma propriedade, olha. Tem um ali, tem este aqui e este aqui. Vocês vão começar por qual? Esse daqui. Por esse aqui. Esse é o que está mais sensível ou não? Isso. É, porque ele já tem um histórico de câncer. Já tem um histórico de câncer. Tá. A gente vai começar por ele e uma dose mais baixinha de anestésia. Deixa eu lhe dizer, esse é um procedimento que eu posso fazer na minha casa, se eu quiser, ou tenho que vir ao veterinário, Emilio? O correto é vir aqui. Ainda mais se o animal, no quadro dele, no caso dele, na verdade, o proprietário falou que está dentro do céu da boca, está bem no fundo. Então quase que impossível de ser retirado. Isso dói muito também, né? Dói. Tem que mostrar. É. Mas tem um jeitinho de se cortar ele, porque ele tem que desinflar, não é isso? A gente acaba não cortando. A gente só tira. Só tem que tomar cuidado para a pontinha do espinho não ficar. Não ficar. Senão dá um processo inflamatório. Nossa, olha quem está aqui. Não acredito. É o famoso doutor Alex Alcântara. Cara, meu, eu sou seu fã. Eu sigo seu canal também lá, cara. Que bom, cara. Eu não estou muito bom, acostumado com fãs. É, não? Vou dar um abraço, então? Não, não estou podendo dar um abraço, estou com corona. Nossa. Nem fala isso. E o que aconteceu com esse cara? Convulsão. Está estabilizando já? Está. Oh, meu Deus. Que coisa. O que está lotado hoje aqui, hein? Hoje é o caminho de castração. Ah. Só está para castrar também, para ter os internados e os da castração, tudo junto. Entendi. E o que aconteceu com esse cara aí? Essa aqui já tem um histórico de... De convulsão. Ah, é. É, já tem várias coisas. Já, já. Nossa, mana. Ela já vai ficar cianótica. Caramba. Carta de ar e tudo. A gente vai ter que encaminhar ela para o especialista, porque o caso dela é bem grave. É um animal jovem ainda. Esse é o problema fundamental dela. A gente vai ter que investigar um pouquinho mais o caso dela, mas a convulsão está sendo... Mas é a convulsão mesmo. Por isso que ela está aqui, por causa das convulsões. Essa vai fazer o quê? Castração também. Castração? Mas aí ele entra no teu benefício, que você estende as pessoas mais carentes. Ele está no benefício, porque... Qualquer um pode. Qualquer um pode, mas shih tzu já está tão acostumado, tão acostumado, que se acha por 200 vezes na internet. Então não é um cachorro que hoje em dia é de raça. Aqui você não vê tipo Lulu da palmeiranha, uma hacha, budóg, você acha de raça, mas umas raças mais ou menos. Você vê isso aqui, é um malteixe, mas olha a cara dele de malteixe que ele tem. Não é muito malteixe, ele não está muito animado. Esse aqui é shih tzu, mas você vê que ele não é um cachorro padrão, está vendo? Super prognato a boca dele. Focinho, comprido, então não é um cachorro que a pessoa pagou 3 mil, 2 mil reais. Por isso que a gente fala, esses tipos de cachorro, são daqueles cachorreiros. Não comprem cachorreiros, comprem um cachorro de raça, de canil, que seja registrado, que seja certificado, que tem veterinário como responsável, entendeu? Agora, se você quer um cachorro de companhia, adota. Entendeu? Depois não tem grana nem para fazer a castração, e tem que entrar em uma campanha aqui do que a Artivet faz. Está vendo? Toda a gente fala de padrão, não tem padrão nenhum. Olha esse labrador. Está vendo? É, teoricamente, é de raça, só que não é. Então é de cruza mal feita, de genética ruim, então é várias coisas que vem acumulando. Tipo um cara que nem você, assim, que não saiu padrão mesmo, saiu mais ou menos. Eu sou padrão brasileiro, eu sou padrão europeu, né? Olhos claros, cabelos claros. Não, estou dizendo, qual o padrão brasileiro? É que está, essa é a que nós temos que descobrir, qual o padrão brasileiro. Esse mister aqui, vamos começar com ele, ele nem olha, ele sabe que fez b****, né? Ele está chateado? Está chateado, né? Pegou o Uriço, provavelmente não matou o Uriço, porque se eles pegam muito, quer dizer, o Uriço virou aquela bolinha ali, mordeu, ele sente dor, ele acha que o Uriço está atacando, ele acha que é uma briga, só que o Uriço está parado. Aí cada vez vai mais com a boca e com os pés, está vendo? Em cima do Uriço. Esse é a primeira vez, esse não? O cara falou que é. Esse é a primeira vez, mas é recorrente. Eles não aprendem? Não aprendem. Ele nem olha para a gente. Ele olha, está chateadíssimo. Fica chateado, e vai a turminha, são três, eu já quando era moleque, já tirei de cachorro em casa, mas tinha menos, porque ele puxa, ele tem um ganchinho na ponta. É, tem um ganchinho, ele trava. Ele trava. E o que acontece? O problema desse cara, o que acontece? Ele dá a primeira mordida, tem uns que já são meio bundão, você vê aquele ali, olha esse aqui. Esse aqui foi cheirar, está vendo? É. Só está no focinho, provavelmente ele chegou perto, o Uriço arrepiou, não, encostou e já gruda. Ele deu grudado, agora esse aqui já foi querer morder. E ele ainda dá uns golpezinhos assim, ele fica fazendo assim, para poder... É. Então esse aqui provavelmente foi lá dar uma cheirada, já se lascou e saiu fora, agora esse aqui é um malandrão. Isso é uma adaptação incrível, eu já vi na África, leopardos tentando pegar também, os Uriços de lá são maiores, e são pelos, os espinhos são pelos modificados, mas é uma adaptação incrível, cara, para uma defesa. Melhor que o casco de um tatu, eu acho sensacional. E ele vai andando, ele vai entrando, ele é cheio de ar, né? A gente lá em casa fazia o quê? A gente cortava ele no meio para tirar esse estufadinho de ar, mas sofre demais o bicho, sofre demais. Sangue é bastante do trabalho de tirar. Tá, vamos... Agora vai anestesiar, o Dr. Renato vai estar anestesiano junto com o Mário e começar os trabalhos. Que Mário? Mário é aquele, cara. Que ele está atrás do armário. Aquele que está atrás do armário. It's me, Mário. São cenas fortes para poder anestesiar agora. Mas já tem que dar na veia? Não, agora por enquanto... A gente faz uma sedação primeiro. Primeiro uma sedação muscular. Quanto tempo leva para dormir? Cinco minutos. Dá cinco minutos e já fica anestesia. Agora ele vai, né, Mário? Agora vai. Não é nada bem gostoso? Vai. Não é nada bem gostoso. Não, hoje não é isso, né, na natureza. Um bicho... que não pode retirar. Como que fica? Seu pessoa apodrece? Inflama? Inflama? Fica inchado pra caramba. Acaba morrendo de fome, né? Porque daí não vai conseguir comer. E infecção também. Processo inflamatório. Vai dar tudo. O que fica no nariz vai ter que... Não tem como fazer, porque não dá pra fazer abrir o nariz pra tirar. Difícil. E talvez do lábio aqui, do interno, talvez possa... É, o de dentro aqui, talvez inflame. Caso isso aconteça, aí aproveitar, vai ter que trazer de novo, vai ter que fazer um piquezinho com misturinho pra tá tirando. A recomendação do doutor Alex pra tratar esses ferimentos nos próximos dias é o uso da pomada CMR, da homeopete. Porque os ferimentos são na boca e se eles ingerirem eventualmente, a pomada não é tóxica. Isso vai resolver o problema deles. E torcer pra que eles não tenham mais essa experiência. O que eu acho difícil. Ouriço Cacheiro, 3. Cachorros, 0. Se inscreva no canal, dê seu like. Tamo junto. Acompanhe as nossas redes sociais. E o nosso canal da casa. Tem Casa dos Bichos. Tá crescendo o canal. Vai lá assistir o conteúdo que é só da minha casa. Os bichos da minha casa. Tudo. Tem um vídeo super legal, a gente alimentando serpentes, mostrando o nosso capeta que vive lá, as cabras, os peixes, os aquários, os cachorros, os gatos, os... Tudo. Tá bom? Tamo junto.